Olá, eu gosto muito de vocês. Hoje nós vamos fazer uma viagem num sítio arqueológico. Vamos descobrir os vestígios. Aqui parece que passaram humanos. Tem sabugo de milho, tem uma pequena construção abandonada, uma esculturinha. E vamos caminhando e achamos uma escultura grande. Baseada na obra do Franz Kraschberg. E ela está cheia de detritos e coisas. E aqui? Aqui tem algo inusitado. Vamos descobrir? Hum, que interessante. Vejam só, tem um dinossauro. Será que é um dinossauro? Parece um desenho de um dinossauro. Dinossauro, puxa a vida. Tem um dinossauro enterrado aqui. Olha só, muito interessante. Isso é uma inspiração para vocês. Vocês podem fazer os dinossauros com papelzinho, rolinho, papel higiênico e tal. Mas podem fazer o desenho dele, como vocês quiserem. Passa cola, banha areia e... Beijos! 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 Obrigado.